Conecta objetos e permite que eles se comuniquem entre si. O repórter Mitchell Diniz esteve hoje num hospital aqui em São Paulo e olha só o que ele descobriu. O que acontece aqui é uma integração. Então o médico normalmente prescreve o medicamento no prontuário eletrônico. Aquela prescrição migra automaticamente para a bomba de fusão. Aí uma enfermeira vai validar se aquela configuração foi correta. E entrando correta, ela libera a infusão do medicamento. O diferencial dessa bomba de fusão é que ela está integrada com o prontuário eletrônico. Através da rede nossa, da rede interna nossa. Então ela está integrada no prontuário eletrônico de maneira automática. Tanto a inserção quanto a volta da informação. Tudo era feito no manual. Então o que a gente via nos monitores e nas bombas de infusões que são onde os pacientes recebem as medicações. Hoje em dia com esse sistema ele ficou muito mais fidedigno, trazendo muito mais segurança para o paciente. Porque o sistema consegue migrar exatamente o que está acontecendo com o paciente em tempo real. Então tudo aquilo que é mostrado no sistema, tudo aquilo que o paciente está recebendo nessa bomba de infusão, ele mostra, ele traz para a gente todos esses dados online. É claro que o fator humano é muito importante. Então precisa do olhar do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do médico que está ali a beira lito com esse paciente. Mas eu consigo saber exatamente o que está acontecendo com esse paciente. Isso é uma pulseira, vamos dizer assim, de segurança, para controle dos recém-nascidos. Se aquele recém-nascido está entrando no quarto da mãe correta, se também for chegar perto de uma porta de saída, a porta trava, a não ser que elas possam liberar isso na central de controle. Então é feito isso do ponto de vista de proteção do recém-nascido, né? Tanto do pareamento com a mãe adequada, correta, quanto também da evasão de uma área que não é permitida. E para falar do avanço da tecnologia, principalmente a internet das coisas, converso agora com o Ronaldo Camargo, que está ao vivo, só que no Rio de Janeiro, nos estúdios da Globo News, e ele é presidente da FINEP, a Empresa Brasileira de Inovação e Pesquisa. E, Ronaldo, foi lançado aí um programa para justamente motivar negócios, motivar pesquisa na internet das coisas. Conta para a gente o que foi feito aí, que vocês anunciaram hoje. Seja bem-vindo ao Conta Corrente. Uma boa noite para você. Uma boa noite, Samy. Um prazer da FINEP estar com vocês. Infelizmente, não tivemos tempo de chegar a São Paulo, mas estamos aqui no Rio, à disposição do Conta Corrente. É muito importante salientar aos telespectadores o que é efetivamente a FINEP, antes até de falar de IoT. A FINEP é a empresa brasileira de ciência, tecnologia e inovação. Ela hoje possui uma carteira em projetos inovadores de 20 bilhões de reais. E hoje nós fizemos três grandes eventos na FINEP. Juntamente com o ministro da Ciência e Tecnologia, assinamos um projeto de termo de cooperação conjunto de aplicação de 1 bilhão e 500 milhões de reais, ainda para esse ano, com o intuito do Brasil avançar no quesito de IoT, uma vez que as empresas todas do Brasil devem investir no próximo ano até 3 bilhões de reais. Ou seja, a FINEP, somente a FINEP, ela estará aí colaborando com empréstimos a juros baixíssimos, para você que é PHD em economia, objetivando, basicamente, nós entrarmos na revolução, na quarta revolução mundial da internet das coisas, como você muito bem explicou, através desse exemplo do hospital da entrevista anterior. Fernando, IoT, só traduzindo para quem não está acostumado, é a internet das coisas. Quem pode participar? Como que uma empresa que está assistindo, uma pessoa que está pensando uma ideia de internet das coisas, pode participar? E se as taxas de juros, você falou que são baixas, mas se já tem, se você já sabe de cabeça os patamares até para a gente divulgar aqui no Conta Corrente? Bom, a partir de amanhã, nos nossos editais, estarão previstas todas as categorias e as faixas de empréstimos e também as áreas que nós atuaremos. Mas, fundamentalmente, a internet das coisas, a princípio, a priorização federal para esses investimentos, atuará mais na área de agrícola, mais na área médica, que é o segundo maior índice que nós temos aí de inovação, na área industrial como um todo e também na área de mobilidade. Essas quatro áreas que nós pretendemos dar um sobressalto na internet das coisas. Como as empresas podem participar disso? As empresas terão aí que ter um faturamento mínimo de 16 milhões de reais ao ano e terem, pelo menos, um projeto para apresentar para análise dos técnicos do Ministério e dar a segunda maior agência ou a primeira maior agência da América Latour na FINEP avaliando projetos acima de 5 milhões de reais. Este conjunto vai depender muito da inovação, do nível de inovação que o determinado projeto avaliado terá. Ou seja, nós teremos 400 milhões aplicados em telecomunicações. Então, se algum projeto for focado em telecomunicações em uma dessas quatro áreas, ele terá juros ao ano, poderá ter juros ao ano de TR, que é zero hoje, de 2% a 4% ao ano. Um dinheiro bastante barato, o dinheiro mais barato que existe na América Latina para inovação e com carência de 48 meses com até 12 anos para pagar. Esse é um exemplo para telecomunicações. Para as outras áreas que estamos destinando, 1 bilhão e 100 milhões também para empresas de média e grande porte, nós teremos aí que ter JLP até menos 1,5% dependendo do nível de inovação. Ronaldo, a gente já volta a conversar, mas queria que você acompanhasse com a gente um estudo da Ericsson, que diz que em 2023, ou seja, daqui a pouco, vão existir 3,5 bilhões de conexões de internet das coisas. Vamos colocar mais uma voz nessa conversa. É o Vinícius Dalben, vice-presidente de estratégia da empresa. Olha só. A gente entende como uma evolução natural da comunicação. Se pegar 150 anos atrás, começou conectando cidades com telégrafo, depois conectando grandes prédios, grandes órgãos governamentais com telefone, mas ainda com telefonistas, depois conectando casas com telefonia fixa, conectando pessoas com o celular, e agora o próximo passo é conectar depois das pessoas, conectar as coisas. Você vai ter uma abrangência, um tipo de serviço muito maior e uma quantidade de conexões muito maior do que temos hoje com as pessoas. Você pode, por exemplo, conectar ônibus para ter um controle da mobilidade urbana, para que o passageiro possa saber se o ônibus está chegando ou não está chegando, se ele está atrasado ou se ele está no horário. Você pode conectar medidores de água e de energia para prevenir perdas por uma questão sustentável, até para diminuir custos da operadora de gás ou de energia e mandar equipes para campo. Então, você pode conectar máquinas ou sensores no campo para alavancar a indústria agrícola. Então, de fato, é um produto meio para você alavancar todos os demais setores da economia. Acho que até pela natureza do país, pela situação socioeconômica do país, é óbvio que a gente sempre tem algum déficit de tempo em relação a países de primeiro mundo que estão mais avançados em termos técnicos, mas a gente percebe que esse déficit está se encurtando cada vez mais. Se a gente pensar que o 3G, o Brasil lançou 7, 8 anos depois do que os primeiros países do mundo, o 4G já foi de 3 a 4, e agora a gente está enxergando aqui essa massificação da internet das coisas. E o 5G deve ter um déficit de um ano, um ano e pouco no máximo, em relação aos pioneiros. Bom, está aqui conversar com o Ronaldo, presidente da FINEP. Ronaldo, o Brasil tem, muita gente não sabe, mas tem muita tecnologia no agro, né? Eu queria te perguntar, mas de forma rápida, porque a gente está acabando o programa aqui, qual a sua visão? Você concorda com o Vinícius? Você compartilha essa visão dele sobre o futuro aí nesses 5 anos? A gente vai estar mais ou menos nesse estágio? Sem dúvida nenhuma. Esses dados não são só da Ericsson, também são da IBM, da própria Cisco e a FINEP, junto com o Ministério da Tecnologia e Comunicação, têm acompanhado esses sistemas. Para vocês terem ideia também, Samy, hoje nós assinamos com o ministro Gilberto Kassab e com o presidente da Anfávia um termo de cooperação para a criação de um fundo de 300 milhões garantidor no sentido de decolar com o IOT todas as grandes empresas, médias e pequenas empresas, fornecedoras de autopeças. Além disso, a FINEP lançou hoje os 100 milhões restantes de investimentos em pequenas startups, onde nós estamos investindo 100 milhões durante 4 anos, totalizando 400 milhões de reais, objetivando basicamente continuarmos sendo os maiores inovadores, os maiores investidores de inovação, principalmente agora em OAT. Nós temos aí expertise de 51 anos, já financiamos satélite nacional, navios, aviões e assim por diante. Obrigado, Ronaldo. Foi um prazer falar contigo. Uma boa noite e até a próxima.